Depois de pouco mais de 3 meses, voltei a comprar uma skin de CSGO, voltei a investir no mercado. Dessa vez, a skin não vem da China, a skin não vem da Europa, a skin já estava no Brasil há um bom tempo. Era do Key4DW, o ex-maior colecionador de skins do Brasil, passou para o saldo e agora está comigo. Paguei cerca de R$ 70 mil, é uma skin que eu gosto muito e que há bastante tempo eu senti a falta no meu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro337, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Mais uma aquisição para o meu inventário, mais uma conquista nossa. Estarei falando tudo sobre essa transação, depois de 3 meses eu voltei a comprar skins. Ano passado eu comprei várias e várias, fiz até um vídeo no começo do ano, falando que eu gastei mais de R$ 400 mil comprando skins de CSGO. E eu acho que eu lucrei com todas, ou quase todas. Nesse ano eu não comprei tantas, eu comprei no início do ano a Dragon Lore Top Mundial. A última que eu comprei, que eu me lembro, foi há 3 meses, a caramba de fade 0.007. 0.009, não lembro muito bem agora. Enfim, com corno limpo e 99% de fade. E agora, essa nova skin não é a mais cara que eu comprei do ano. É a segunda mais cara, só não é a mais cara que a Dragon Lore Top Mundial. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net. Melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Com o cupom DOG você ganha 40% de bônus. No mês passado, eu sortei 5 M9 Dopplers. Para quem utilizou o cupom DOG. E eu prometo que nesse mês, o sorteio será ainda melhor. Se você não curte abrir caixas, eu aconselho em cn.gg. Com calma e sabedoria, você pode multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, o cupom CACHORO1337, você ganha 100% de bônus. Para mais depósitos, o cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado, eu certeei 3 facas Marble Fade. Aqui eu utilizo um dos meus dois cupons aqui no Insane. E mais uma vez, eu prometo um sorteio ainda superior. O melhor, rapaziada, é que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros e participar de sorteios. Tudo por um site, CACHORO1337.net. Aqui no site, você tem acesso rápido a todos os sites parceiros para utilizar o meu cupom. E logo abaixo, link direto para participar de todos os sorteios. CACHORO1337.net, link na descrição. CACHORO1337.net, link na descrição. O pessoal conseguiu um lucro nessa venda. E eu pretendo conseguir um lucro a curto ou longo prazo. Cara, eu comprei nada mais, nada menos, que uma AWP Gangner Factory New com float 0.009. A Gangner é considerada uma skin recente do CS. Ela chegou no jogo no dia 19 de novembro de 2019. Ela faz parte da coleção Norse. E essa coleção chegou no CS junto com a operação TEA fragmentada. De lá pra cá, a Gangner só tem valorizado e valorizou mais ainda na última operação. Por quê? Porque na última operação, lançada em dezembro de 2020, a presa quebrada, a Valve não replicou as mesmas coleções da operação TEA fragmentada. A Valve trouxe novas coleções. Quem trouxe ali, né? A AWP Fade, a CACHO X-Ray, enfim. Ou seja, já que na última operação não teve drop de Gangner, ela valorizou, ela subiu de valor. Tanto que, eu lembro que no início de 2020, eu comprei uma Gangner Factory New, de um brasileiro também. E eu paguei pela Gangner dele, na época, 18 mil reais. Era uma Gangner 0.02. E pra quem não sabe, rapaziada, eu fiquei quase um ano sem ter, né, uma AWP Gangner no inventário. A que eu tinha, eu me desfiz em junho do ano passado. Eu a coloquei numa troca, para conseguir, na época, uma M4A4 Hall Factory New StatTrek 0.01. Que foi, né, o meu presente de aniversário. Ou seja, um ano depois, quase um ano depois, eu volto a ter uma Gangner. E essa, agora, é a terceira melhor do continente. Eu fiz uma rápida pesquisa, e contando apenas aquelas contas que deixam o país em exibição na Steam, a minha é a terceira melhor da América do Sul. De todas que eu encontrei, a melhor aqui presente. Primeiro, é a do Gaules, que possui o Float 0.006. Logo depois, tem a do Kane, também 0.006. Porém, a dele é 0.0067, a do Valdez é 0.0066. E depois eu encontro a minha, com o Float 0.009. Então, assim, talvez tenha alguma conta privada, ou então que não deixe, né, ali a informação do país de origem. Mas, pela minha pesquisa, essa Gangner é a terceira melhor da América do Sul. A maioria das outras, encontra-se ou na China, ou em Hong Kong, algumas nos Estados Unidos, algumas no Japão. Mas, a maioria é a China, cara, a maioria é a China. A chinesa adora a AWP Gangner. Rapaziada, hoje, com 18 mil reais, você compra uma Gangner Well-Worn. E no início de 2020, eu comprei uma Factory New. Não guardei ela, desde então, me desfiz, fiz algumas loucuras. Mas, acho que é a pior burrada que eu fiz na história do mundo das skins. Porque eu peguei aquela skin, colei 4 Titans de Katowita 2014, não holográficos. Na época, cada Titan valia cerca de mil dólares. E depois, eu envolvi a Gangner numa negociação. Fato é que os Titans valorizaram muito. A Gangner valorizou demais. Se eu tivesse guardado a skin, eu teria lucrado muito. Mesmo fazendo a loucura, né? Que é o Lar Titans numa Gangner. Você é maluco, é? Enfim, de qualquer maneira, rapaziada. Errei. Errei. Aconteceu. Não vivo apenas de acertos no mundo das skins. Pelo contrário, erro. E já errei muito. A gente aprende errando. Mas é fato que se eu tivesse guardado a cab skin, eu teria lucrado muito. Pô, eu paguei 18 mil reais na Gangner Factory New. Hoje, uma Gangner Factory New da mais barata, tá ligado? Uma 0.06. Float ruim pra Factory New. Tá no mínimo, no mínimo, 48 mil reais. Ou seja, uma 0.2 eu conseguiria ir pelo menos uns 50 mil. Pagando 18, teria um lucro god. O que importa é que de lá pra cá, meu inventário cresceu. Cresceu muito. Fiz vários investimentos. Lucrei em praticamente todos. Hoje, o meu inventário vale quase ou até pouco mais de 2 milhões de reais. Há quase um mês, eu vendi uma skin. No caso, a Alp Medusa com Vox. Eu vendi pra um colecionador da Sérvia. E eu confesso que eu estava jogando apenas com a Dragon Lore. Só que eu senti a falta da Gangner. A Gangner é uma skin de Alp, rapaziada. Fenomenal. Ela é muito bonita. E eu vejo muito potencial nela. E eu acredito que em um ano e meio, dois, a Gangner pode chegar no preço da Dragon Lore. Óbvio que lá, a Dragon Lore também já estará muito cara. Eu acho difícil a Gangner, em algum momento da história, passar a Dragon Lore. Mas, eu acho que as duas irão subir muito. A Gangner foi a skin que chegou pra bater de frente com a Dragon Lore. Ela se tornou mais cara que a Medusa. Passou a The Prince pra trás. Enfim, ela se tornou a segunda Alp mais cara do CSGO. Em determinado momento da história, ela chegou perto da Dragon Lore. Hoje, eu tenho a Dragon Lore Top Mundial 0.00001337. Eu tenho uma Medusa. No caso, é uma Medusa 0.99. Uma Green Medusa com o Katowice 2014 no Scope. E agora, eu tenho a Gangner 0.009 que eu queria. A Gangner, de frente da Dragon Lore e da Medusa, ela é uma skin holográfica. A cor dela muda de acordo com a posição que você está no mapa. De acordo com a inclinação dela no game. Inspecionando, recarregando, enfim. Sua ilustração sofre efeito de dois. E isso é muito, muito legal. Poucos sabem que isso acontece. Bem, rapaziada. Decidi que eu queria uma Gangner. E eu sabia que o saldo estava com uma boa linha. Uma 0.009. Eu gosto de skins com float 0.00. Quase todas que eu tenho possuem esse tipo de float. Com pelo menos dois zeros depois do ponto. E a 0.009, eu não pagaria um valor tão alto. Negociei com o saldo. Envolveu dinheiro. Envolveu skins. A transação no total saiu por 70 mil reais. Ou seja, o saldo lucrou. Que voto muito que eu não tenha pago tão caro. Se for levar em consideração as últimas negociações que eu fiz. Bem, ano passado eu comprei uma Medusa Factory New com Vox. Por 6.500 dólares. Eu vendi essa Medusa por 14.500 dólares. E agora comprei uma skin de 70 mil reais. Então eu, cara, fiquei no zero. Ainda tive provavelmente um pequeno lucro. Eu não pretendo comprar tantas skins que nem eu comprei no ano passado. Eu sinto que o meu inventário está completo. O que eu pretendo, em breve irei falar mais sobre com vocês, é revolucionar o meu inventário. Ou seja, mudar muita coisa. Muita coisa sai, outras entrarão. Porém, essas que entrarão serão itens únicos no Brasil, no mundo. Eu pretendo reduzir o número de skins. Porém, elevar o nível do meu inventário. Algo nunca feito antes e nunca pensado. Não entrarei tanto em detalhes. Em breve novidades. Mas vocês vão pirar. Vocês vão pirar. A minha Gangner 0.009. É a de número 101 no mundo. Ou seja, no ranking das melhores Gangners. A minha possui o centésimo primeiro float do mundo. A melhor é uma 0.0001. Está em Hong Kong, né? Óbvio. As skins mais raras sempre ali por aquelas bandas. E é isso, rapaziada. Essa Gangner aí já está mais rodada. Eu não vou falar quem, mas enfim. Passou na mão do Gui, passou na mão do Saulo. Agora está na mão do pai. E eu preciso fazer algo que me incomoda, tá ligado? Vocês não vão gostar, eu sei. Calma, mas é a minha opinião. Rapaziada, assim como a minha Dragon Lore, eu por opção não colei nenhum adesivo. Porque eu acho que tem skins que o adesivo agrega muito. Outras skins eu prefiro sem nada, sem nenhum adesivo. Eu gosto dela pura. A Dragon Lore, mano, sem nada. Assim, eu gosto dela exatamente desse jeito. A Upfade, eu já acho que por ela ter o scope preto, ela precisa de um adesivo no scope. Por isso que eu mesmo peguei essa Upfade e colei aquele crown. Agora, a Gangner, eu acho que é que nem a Dragon Lore. Ela precisa estar limpa. Se for para ter algo, você tem que ser um Titan. Um Titanzinho. Tem que ter Titan. Caso contrário, ela tem que estar limpa. Falem. Gosto muito de você, tá ligado? Você é o maior ídolo do CS da história do Brasil. E um dos maiores ídolos do CS da história do mundo. Mas, tá ligado? Eu digo e eu acho e é a minha opinião. Eu sou o maior ídolo do mundo das skins. E eu gosto de skin assim. Então, eu vou fazer isso. Pai, foi mal. Peço perdão. Mas eu gosto da Gangner limpa, mano. Eu gosto da Gangner limpa. E aí, agora vocês vão ver que ela limpa realmente melhor. Mano, sabe como que a Gangner fica da hora? Com a Vice, essa lua rosa. Por quê? Porque a Vice, embora ela seja rosa, ela tem uns detalhes ali em azul. Que é um azul num tom muito próximo da Gangner. Se não for o mesmo tom. Então, combina demais, cara. Combina demais. Vocês vão ver aí. Música Saulão, gosto de você também, tá ligado? Eu gosto de você demais. Só que, mano, eu sei que eu prometi não tirar o nome, mas eu vou tirar. Eu vou colocar o nome melhorzinho depois. Deixar natural mesmo. Olha como ela brilha, velho. Meu pai amado. Rapaziada, lembrando, todos os dias aqui no canal Cachorro 337, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, ó, se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no Cachorro 337. Fá. Lô. Música 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 Música